Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre as máscaras, se elas são de uso por estilo ou por proteção. É o seguinte, se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, provavelmente você já tem informação suficiente para saber que a gente está vivendo uma das maiores pandemias da atualidade com o coronavírus. E aí o mundo acabou adotando algumas medidas para conter a proliferação, a contaminação em massa desse vírus, pelo menos pela Organização Mundial da Saúde, algumas dessas medidas são lavar a mão com mais frequência, desinfetar a mão ali com álcool 70, álcool gel, uma dessas outras medidas, a questão da quarentena que alguns países aí adotaram e o uso das máscaras. E aí o uso das máscaras, o que acontece? Pelo menos aqui no Brasil, no início da pandemia, a máscara era indicada para o uso de quem estava contaminado ou para profissional da saúde. Mas agora acaba que o Ministério da Saúde já deu a nova diretriz aí que é para toda a população usar essas máscaras ao sair de casa. Então, se você vai para a rua, você tem que usar as máscaras. Por que o que acontece? Existem as pessoas que são assintomáticas. Essas pessoas são contaminadas pelo coronavírus, mas elas não apresentam sintomas nenhum. Então, elas andando ali na rua, elas podem passar o vírus para outra pessoa. Então, ela não manifesta o vírus, mas ela acaba propagando o vírus aí no meio da população. Por isso, o Ministério da Saúde indica que todo mundo usar a máscara. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa sintomática e eu contraio o vírus, eu estou andando pela rua, eu estou bem, estou benzão lá, estou com o vírus, mas o vírus não me afeta. Então, acaba que eu passo o vírus para outras pessoas porque eu estou andando ali na rua e nem sei que eu estou contaminado. Isso acontece por quê? Não tem como testar a população inteira para saber quem tem o vírus e é assintomático, quem não tem. Então, a diretriz foi essa. Todo mundo usa máscara. Se por acaso tiverem pessoas assintomáticas, elas não vão passar para outras pessoas. Beleza? Beleza. Só que acontece que aqui no Brasil, a gente não está muito acostumado ao uso dessas máscaras. Coisa bem diferente dos asiáticos. Lá, eles já estão totalmente acostumados a usar essas máscaras na rua. Tanto que as máscaras que antigamente para eles e para a gente continua sendo o item de proteção individual, para eles já virou um item, um acessório do guarda-roupa. Tanto é que ela já tem um nome diferente lá, que é Smog Couture. As máscaras lá para a galera, para os asiáticos, ela é conhecida como Smog Couture. E aí, o que aconteceu? As marcas do Hype pegaram e fizeram o quê? Aderiram esse acessório na marca. Então, eles começaram a produzir a Off-White, a Supreme, umas outras começaram a produzir as máscaras, as Smog Couture, com a grife deles. E aí, acabou expandindo muito mais as máscaras lá para os asiáticos. Outra coisa que fez essas máscaras se expandirem muito por lá, foram os grupos de K-Pop. Porque eles costumam usar tanto mais por conta do estilo. O que acontece? Alguns motivos que fazem alguns asiáticos usarem essa máscara. Um, eles usam quando eles estão gripados, porque eles usam por respeito às outras pessoas para não contaminarem as outras pessoas. Então, o mesmo esquema do coronavírus, que a ideia é quem está contaminado usar, lá eles fazem isso para quem está resfriado. Então, o cara ficou resfriado, a garota, enfim, a pessoa ficou resfriado. Eles usam a máscara ao sair na rua para não contaminar as outras pessoas. Um outro motivo que eles começaram a usar por lá também foi por conta da questão da poluição. O ar lá é muito poluído. A galera de São Paulo, às vezes, costuma reclamar do ar de São Paulo e tal. Mas, lá para a galera da Ásia, ele é tão contaminado que, assim, eles têm vários problemas de saúde por conta disso. Então, eles começaram a usar mais essas máscaras. E isso é mais para a galera ali da China e dos países em volta. E aí, tem o lance do vento. Dependendo da posição do vento, leva a poluição ali da China para os outros países vizinhos. Então, todos eles começaram a usar as máscaras por conta disso. E lá no Japão, eles usam também por conta do pólen das flores. Tem muitas flores pelo país e chega uma época do ano, da primavera, que fica muito pólen no ar. E aí, a galera que é alérgica acaba ficando prejudicada. Então, eles criaram esse costume de usar essas máscaras lá. Outros motivos curiosos que fizeram os asiáticos usar essas máscaras. Um é, às vezes, tipo, acordou, não dormiu bem, acordou com a cara inchada e tal. E aí, eles pegam e usam essas máscaras para sair na rua, para não sair com a cara toda inchada pela rua. Então, eles têm esse costume. As mulheres lá, quando estão com pressa, não têm tempo de se maquiar, elas maquiam o olho e botam essa máscara que aí já tampa metade do rosto ali. É um dos motivos. Outro motivo também é porque, às vezes, cara, não tem aquele dia que a gente acorda e a gente não está afim de falar com ninguém, não quer rir, não quer nem olhar para a cara de ninguém. Lá, eles usam as máscaras também para isso. Tipo, bota a máscara e vai na rua e, tipo, sabe, não precisa ficar rindo para ninguém, não precisa socializar com ninguém. Então, vai, sai, fica com o celular dele, o livro dele. Então, é uma forma dele fazer uma bolha, sabe? Uma reclusão ali. A máscara também serve para isso. E fora que tem a galera que usa por conta do estilo. E a probabilidade das máscaras em outros países se transformarem em acessórios, smogcutor, no lugar de um equipamento de proteção individual, que é o famoso EPI, é muito grande. Porque alguns países, depois dessa pandemia, vão acabar adotando aí também o uso das máscaras, de repente, inicialmente, para não propagar, de repente, o resfriado. O que eu acho até interessante essa ideia do resfriado. Porque, assim, aqui no Brasil, às vezes, sei lá, se você está no trabalho e alguém na sala ali fica resfriado, cara, pode ter certeza que dentro pelo menos de um mês, mais da metade da sala ali vai ficar resfriado. Porque fica num lugar fechado, com ar-condicionado. E a cultura deles lá é isso. Eles usam a máscara, então a pessoa assim, eu dei uma lida, eu não sou médico e nada, mas eu dei uma lida e acaba que quando você usa a máscara, quando você está resfriado, você demora um pouco mais a ficar curado. Mas, em compensação, você não vai transmitir para outras pessoas. Então, cara, eu achei isso bem legal na cultura deles lá. Até porque lá eles têm uma cultura bem diferente sobre esse lance de, de repente, faltar o trabalho. As leis trabalhistas deles lá são bem diferentes da nossa. Então, não tem muita essa coisa de atestado e tal. Então, assim, se eu estou resfriado no meu trabalho e aí eu contamino outra pessoa, tipo, a outra pessoa acaba se achando no direito de ficar revoltado comigo porque ela está perdendo o dia do trabalho dela, está perdendo dinheiro porque eu não me cuidei de não passar o vírus para ela. Então, enfim, gente, tanto por conta dessas medidas mais de segurança, de saúde e também por conta do estilo e as marcas também, as marcas do hype que estão investindo pesado nas máscaras, pode ser que depois dessa pandemia aí o Smog Couture seja um acessório que seja incorporado por outros países. Inclusive, eu estava dando uma lida, tem algumas marcas que têm feito essas máscaras com cheiro e um sabor que ajudam a inibir a fome. Então, as pessoas têm usado, as pessoas que têm problema de compulsão alimentar e, consequentemente, algumas obesas, têm usado essas máscaras porque o cheiro e o sabor que a máscara vai soltando ali durante o dia vai inibindo a vontade de comer e aí com isso a pessoa tem o efeito ali de dar uma emagrecida. Enfim, gente, isso são só algumas curiosidades que eu peguei em relação à máscara. Inclusive, eu postei lá no meu Instagram um tutorial de como fazer uma máscara com a sua bandana. Então, se você tem uma bandana em casa, está a fim de fazer uma máscara estilo essa daqui, eu estou deixando passar no tutorial aqui do lado. Eita, essa minha aqui está meio enrolada porque eu saí pegando. Enfim, eu estou deixando passar um tutorial aqui do lado e aí se você conseguiu pegar pelo tutorial que está aqui do lado, beleza, senão você pode voltar a esse vídeo. Se não, você pode ir nesse tutorial que eu deixei lá no meu Instagram. Vou deixar o link direto do tutorial que está no feed pra você aprender a fazer essa máscara aqui. E aquele lance, né, galera? Será que a gente está presenciando o nascimento, o surgimento de um novo acessório aí que vai ser incorporado no guarda-roupa mundial? Porque é o que eu falo aqui no canal. A moda, ela está diretamente ligada à história. Foi assim com jeans, foi assim com chapéu, foi assim com a bota. Vários itens aí, várias peças, acessórios do nosso guarda-roupa tiveram uma história assim por trás. Um exemplo foram as botas. As botas, elas tiveram, algumas botas, né? Elas tiveram surgimento na guerra. Então, enfim, se vocês quiserem saber mais sobre a história de alguns acessórios ou peças, se vocês curtirem esse estilo de conteúdo, deixem aqui nos comentários que eu posso trazer a história de outras peças aqui pra vocês. Agora eu quero saber de você. O que você acha? Deixe aqui nos comentários. Você acha que essas máscaras vão... Outros países vão aderir a esse acessório, a máscara, os Mob Kutu, depois da pandemia? O que você acha aqui no Brasil? Você acha que as máscaras vão pegar nesse nosso calor aqui do Brasil? Será que a gente vai começar a usar a máscara como um acessório, estilo? Ou a gente vai deixar pra usar só quando viajar pra esses lugares? Me diz aí, deixe o seu comentário, bora trocar essa ideia, que eu quero saber aí o que vocês pensam sobre isso também. Beleza? Então é isso, a gente se vê por aqui ou lá no Instagram. Tchau!